Tu prometeste a mim que voltarias E hoje eu clamo a ti, volta logo Está difícil viver aqui Apesar de sentir-te sempre por perto Quero estar logo contigo E gozar do bem, de todo o bem que tens para mim A ti, meu Deus e Senhor Eu clamo, volta logo Sou tua igreja que compraste com teu próprio sangue Sou tua noiva que com zelo guardaste A ti, meu Deus e Senhor Eu clamo, volta logo A ti, meu Deus e Senhor Eu clamo, volta logo Eu clamo, volta logo Eu clamo, volta logo Eu clamo, volta logo Eu clamo, volta logo